Tem um eco? Ah, eu não consigo ver O que eu vejo é não Mostra Pode, pode Tem um eco Tá aí Tá Dê um eco Eu acho que vocês lembram Olha Eu acho que vocês lembram Eu acho que eu sou Vamos lá Posso ushar Eu vou comer pouquinho para vocês ali A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal.